Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro da Economia, Srs. Secretários de Estado, restantes membros do Ministério. Eu queria começar por fazer duas notas prévias na sequência da intervenção do Sr. Deputado António Costa e Silva para dizer que na altura da discussão do Orçamento de Estado o PSD pendurou todo o seu rol de argumentos num conjunto de opiniões de agências de rating e de algumas personalidades europeias, na maior parte dos casos da vossa família política, para contrariar aquilo que era a orientação do Governo do Partido Socialista no Orçamento de Estado. Ora, os senhores estão a fazer exatamente a mesma coisa. Estão agora, outra vez, a pendurar o vosso discurso político em previsões. Ora, todos nós sabemos, as pessoas que aqui estão, que as previsões valem o que valem e que ainda por cima as previsões do FMI já falharam tanto, 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 que eu não sei sinceramente o que é que o Sr. Deputado pensa que poderá acontecer neste caso. E, portanto, isto para dizer que, claramente, percebemos a fragilidade da argumentação do PSD e a dificuldade em contrariar aquilo que é a dinâmica da economia, que é a dinâmica que este Governo está a imprimir na economia e nós compreendemos isso. Outras notas têm a ver com algumas das questões que falou do ponto de vista macroeconómico, sendo que a primeira tem a ver com a questão da exportação. Aliás, as exportações, ou o modelo de exportações, tem sido, enfim, o argumento do PSD e também de alguma forma do CDS para dizer que este modelo que estamos a implementar é um modelo errado, porque tinha que ser um modelo de exportações. Ora, qual foi a parte da história que os Srs. ainda não perceberam? Que os Srs. não tiveram nenhum modelo de aposta nas exportações. Se nós olharmos para os dados relativos às exportações, não há nenhum modelo de aposta nas exportações. A única coisa que aconteceu foi uma consequência da austeridade virtuosa que os Srs. implementaram e que acabaram por rebentar completamente o mercado interno, que reduziram as importações de tal forma, que a balança comercial acabou por se ficar positiva. É uma regra tão simples, é mercearia, Sr. Deputado. Ou seja, os Srs. não têm nenhuma, não tiveram nenhuma estratégia de aposta no crescimento económico baseado nas exportações. Aliás, os dados demonstram isso e o Sr. Deputado sabe isso mesmo. Mas há mais um dado, mas há mais um dado. Há mais um dado que é importante. Os Srs. falam tanto dos bens transacionáveis. O Sr. Deputado devia de saber, o Sr. Deputado devia de saber que a balança de bens e serviços do país só é positiva, não por causa dos bens transacionáveis, porque essa é negativa, mas por causa dos serviços e em particular do turismo. Se não fosse o crescimento do turismo, nós não tínhamos sequer uma balança de transações positiva, teríamos negativa. Portanto, aquilo que os Srs. fizeram nos últimos 4 anos é uma fraude, porque os Srs. continuam a dizer. Os Srs. agora o que é que fizeram? Agarraram nas estatísticas que os Srs. gostam de fazer e dizem, epá, porreiro, as exportações cresceram. Então fomos nós que conseguimos isso. O nexo de causalidade não existe. Os Srs. nunca fizeram nada. Nunca tiveram um projeto de aposta decisiva no crescimento económico baseado nas exportações. E essa é a diferença relativamente a este Governo. É porque este Governo tem uma estratégia que assenta nas exportações, mas também no mercado interno. Nós não esquecemos o mercado interno. O mercado interno é obviamente um aspecto fundamental que os Srs. esqueceram completamente. E eu acho piada. E eu acho piada com os Srs. Deputados, que venham cá a falar no investimento privado. Então os Srs. não querem investimento privado. Os Srs. estão a duvidar daquilo que é a aposta que este Governo está a fazer no investimento privado. O investimento privado é decisivo para nós. O investimento privado é decisivo para o país. E isso é decisivo para aquilo que é o contributo da procura interna para o crescimento do produto. E portanto, isso para nós é absolutamente essencial e acho absolutamente inacreditável as declarações do Sr. Deputado relativamente àquilo que é o modelo, tendo em conta aquilo que é o vosso passado e tendo em conta aquilo que os Srs. não fizeram nesta matéria. Sobre aquilo que eu queria dizer, propriamente dito, queria dizer o seguinte. Esta intervenção do PSD revela também, naturalmente, um esquecimento, um apagão completo relativamente ao que fizeram no passado. Porque até parece que o Sr. Deputado chegou de Marte, que não teve nada a ver com isto. Não teve 4 anos no Governo, não andou 4 anos aqui a introduzir a fazer opções políticas e medidas políticas no quadro. Srs. Deputados, Srs. Deputados, é difícil ouvir. Srs. Deputados, dê-me só um minuto. Os à parte são, obviamente, regimentais. Não podem ser em ato contínuo e às vezes, como eu costumo dizer, se for com piada, até dá jeito. Mas vamos tentar deixar o Sr. Deputado Carlos Pereira terminar a sua intervenção. Eu já parei o cronómetro, mas não podemos derrapar no tempo. Portanto, há partes, mas não. Como se fossem de segundas intervenções. Vai haver uma segunda intervenção. Tem que haver limites. Tem que haver limites. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Pereira tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo o incómodo do PSD nesta matéria. Quando não há argumentos, as coisas ficam complicadas. Mas, de qualquer maneira, estava eu a dizer que os senhores tinham uma crença inabalável na austeridade. E fizeram esse percurso. Essa crença inabalável fez-lhes fazer esse percurso. E as consequências. Mas é que não podemos falar de agora, Sr. Deputado, sem falarmos aquilo que é a herança que os senhores nos deixaram. Porque o que nós estamos a fazer é contrariar, é reverter essa herança no sentido de conseguir obter aquilo que é fundamental, que é o sistema económico, que os senhores, aliás, obtiveram de forma medíocre. Porque eu achei graça o Sr. Deputado António Costa e Silva, falar nos argumentos relativos ao crescimento económico. E eu quero lembrar que o crescimento económico em 2014 foi 0,9% e o ontem passado foi só 1,5%. Eu não vi grandes crescimentos económicos naquilo que foi a vossa estratégia. Portanto, não estou a perceber onde é que está esse argumento que o Sr. Deputado colocou. Mas queria dizer, e eu sei que isto chateia muito os deputados do PSD e do CDS, mas queria dizer que os senhores reduziram. Os senhores reduziram. Isto é impensável, Sr. Presidente. Não é possível continuar. Os deputados estão exaltados e agitados. Deputado Carlos Pereira, os senhores sabem como é que são feitas as audições. Não é má vontade da mesa, nem minha, é que esta audição está a ser transmitida e ninguém vai conseguir perceber nada, nem os à partes, nem porque é que o Sr. Deputado de vez em quando é interrompido ou faz uma resposta a um à par. Portanto, para que se possa perceber lá fora o que estamos aqui a fazer, peço a vossa ajuda, que é no fundo deixar que a intervenção termine. Como eu digo, obviamente, conseguindo uma vez ou outra, fazendo-o à parte, às vezes até para ajudar o Sr. Deputado que está no uso da palavra. O Sr. Deputado Carlos Pereira tem a palavra. Muito obrigado. E para não criar mais entropia no sistema nervoso dos senhores deputados do PSD, eu ia diretamente a uma questão que me parece importante, que tem a ver com a questão que o Sr. Ministro da Economia colocou como central, que tem a ver a questão das empresas e a capitalização das empresas e a importância de as capitalizar e de as tornar mais robustas para aquilo que é fundamental, que é contribuírem para a criação de emprego. Eu queria dizer aquilo que estou a dizer há tanto tempo e que o Sr. Deputado António Costa e Silva finge que não vê, que é este gráficozinho, que eu acho que revela bem aquilo que os senhores fizeram nas empresas portuguesas. Isto é o que os senhores fizeram, isto é o crescimento das insolvências nas empresas portuguesas. E isto não foi, e este crescimento começou a acontecer precisamente em 2012. Em 2012 tivemos 3.371 insolvências, depois ainda aumentou para 3.670 e depois continuamos nos 2.500 e voltou a 3.200 empresas. Ou seja, Sr. Deputado, nós estamos a falar de 12.850 empresas que faliram em 4 anos. Os senhores faliram 9 empresas por dia. 9 empresas por dia. Ou seja, este é o contributo que os senhores fizeram. E agora o Sr. Deputado diz, é, estão a falar no passado. Sabe porquê que é fundamental nós termos um programa de capitalização das empresas? Porque este é um outro problema. Sabe qual é este problema? Isto é, taxa de recuperação de créditos. Esta coisinha verde aqui, as empresas não conseguem recuperar créditos porque não têm dinheiro porque estão descapitalizadas e isto é consequência daquilo que foi a vossas políticas no passado. E portanto, Sr. Deputado, nós não podemos esquecer aquilo que é o vosso contributo. E ainda quero apresentar mais um gráfico que são os processos de revitalização das empresas. Porquê é que eles cresceram tanto? Acha que eles cresceram tanto para a obra e graça do Divino Espírito Santo? Não cresceram tanto pela vossa política, para tal política de austeridade que fez com que as empresas, obviamente, ficassem na situação em questão e que não têm, obviamente, condições de serem sustentáveis. E portanto, eu queria dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o que se verificou nos últimos anos e nos últimos quatro anos em que o PSD teve do Governo foi dramático para o decídio económico português. E não são apenas estas questões macroeconómicas que falámos, são questões concretas de desinvestimento, por exemplo, no setor de turismo. O Sr. Ministro falou nisso, os senhores queriam acabar com as escolas de turismo. É uma coisa inacreditável como é que querem criar um destino de eleição fazendo esta abordagem e esta opção de acabar com as escolas de turismo. Os senhores reduziram de forma dramática a inovação através da investigação e desenvolvimento do PIB, que passou em 2010 de 1,6% para 1,3% no PIB em 2014. E portanto, isto é um efeito da vossa política, mais uma vez, não é por graça do Divino Espírito do Santo. Mas não foi só isso. Os senhores, no que diz respeito à inovação, no que diz respeito à inovação, tinha uma coisa que era a agência de inovação. Os senhores destruíram a agência de inovação e acabaram por criar uma agência de inovação que nunca funcionou, que nunca teve nenhum funcionamento. Tenha calma, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Eu ainda estou a responder ao Sr. Deputado. Além disso, além disso, os senhores lembraram aqui, os senhores lembraram aqui, os senhores lembraram aqui, os senhores lembraram aqui uma questão relacionada com o CREN que está a ser discutida nesta altura. Os senhores querem, obviamente, é esconder aquilo que foi a vossa performance nos últimos 21 meses no que diz respeito à aplicação dos fundos europeus do programa 2020. Porque os senhores apenas conseguiram gastar 4 milhões de euros, só injetaram na economia 4 milhões de euros. E isto é gravíssimo, porque em 21 meses os senhores não conseguiram meter aquilo que era fundamental, que era injetar dinheiro na economia e poder minimizar a economia. O governo do Partido Socialista, em apenas 4 meses, já colocou quase 200 milhões de euros nas empresas. Isto é, de facto, a diferença. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já teve...